E esse menino, o Hendrik, eu vou gravar, vai chegar. Hendrik, é o maior jogador revelado na história do Palmeiras. Porra, mas e o Junqueira, primeira estátua, Valdemar Fiúme, Oberdan Catani, todos vieram com 19, 20 anos pro Palmeiras, vieram pro segundo quadro, não tinha nem base. Porra, o Marcão, Marcão veio da Lençoense e ficou três meses na base do Corinthians. Gabriel Júnior, do cacete, o Hendrik poucas vezes vi na vida um cara com 15 anos, tem o corpo que tem a velocidade, que tem o talento, que tem a frieza. Se estiver lá há pouco com o Ronaldo, ele tem 170 jogos desde o sub-nose, 167 gols. Eu tentaria fazer um gato invertido pro Mundial, ou seja, botá-lo dois anos mais velho, pra ele poder já ser inscrito, como fizeram lá com o Puskas nos anos 40 na Hungria. O Puskas era tão genial que botaram ele ficar dois anos mais velho pra ele poder jogar os campeonatos na Hungria. Então, assim, eu fico muito basbacado com o Hendrik.